E aí galera, tudo bem? Bem-vindos ao canal M-Clash. Galera, a missão do vídeo de hoje vai ser o seguinte. São duas dicas básicas, inclusive eu já as dei aqui no canal, e são óbvias também, básicas e óbvias. No entanto, mesmo sendo óbvias, muita gente não faz, ou se esquece, ou abandona no meio da partida e começa a jogar cartas ali, segundo a carta do adversário, tipo assim, se ele joga tal, eu joga tal, joga tal, eu joga tal, decide na hora, ao invés de definir uma estratégia. Qual que vai ser a nossa missão aqui? Primeira, primeira missão na batalha, pra gente conseguir mais vitórias do que derrota. Identificar o deck do oponente, esse é o seu primeiro objetivo dentro da batalha. Segundo objetivo dentro da batalha, definir uma estratégia, definir uma estratégia. O segundo objetivo, ele vem acoplado juntamente do primeiro. O que eu quero dizer? Você só vai traçar o segundo objetivo de definir uma estratégia depois que você identificar o deck do seu adversário. Ao menos assim, uma estratégia que seja eficaz, que seja efetiva. Enquanto você não identificou, você também tem uma estratégia. Qual a estratégia? A estratégia safe. Você ainda não sabe do que se trata, você faz jogadas safes. Isso também é uma estratégia. Mas depois que você identificou o deck, aí você consegue saber se eu guardo a tesla ou não guardo a tesla, se eu guardo a magia ou não guardo a magia. Preciso do tronco, não preciso do tronco. Posso avançar, não posso avançar, entenderam? Bora lá na prática, então vamos ver na prática como vai funcionar? Então vamos lá. Já vai sentando o dedo no like, vai compartilhando o vídeo. Quem não é inscrito, tá aí do outro lado, se inscreve. E é isso. Ativem o sino pra não perder nada. Ó, arqueiras separadas é uma jogada bem safe. Cobre as duas lanes. Beleza, já descobrimos. Balão, se trata de balão. Eu vou pôr uma bola de fogo aqui que vai empurrar o balão pra trás. Pra minha tesla bater. É... Fast cycle. Baloon fast cycle, né? É ciclo rápido de balão. É isso. Basicamente é isso. Não é uma match fácil. Eu vou ignorar. Por causa... Eu vou preferir o meu elixir. Vou colocar aqui, pra distrair o que ele pôr. Deu certo. A tesla precisou da 3 hits. Ele gastou goblin com dardos. Eu vou pôr minha tesla pra levar mais depressa. O valeiro tá ali tancando. Perfeito. Tem metade do laggo da... Da bomba. Beleza. Agora é a rodada dele de ataque. É ele que vai fazer o ataque. Normalmente ele vai vir de cavaleiro e balão novamente. Ele tem flechas, né? É isso que ele tem. Ó. Ele não tá pondo nada. Eu vou pôr minhas arqueiras. Pra mim não liquear. Não vazar elixir. Beleza. Essa tesla vai levar o balão e vai levar o cavaleiro. Pegamos um dano lá com o tronco. Vamos ciclar. Pra ele não pegar renda surpresa com o balão, né? Dobrou o elixir. É interessante agora, galera. Eu ficar mais defensivo. Especialmente porque eu já tô na frente, né? Já tô na vantagem. Ó, o infundário. Vamos então, gente. Vamos guardar o tronco sempre pra esse Goblin com o dardo. Melhor coisa que eu tenho a fazer. Ele gastou quatro com a tesla. Pra inibir... Pra que eu não pudesse pôr a ex-boa ali. Eu gasto quatro com bola de fogo. O tronco pra tá pegando lá o Goblin com o dardo. Já tá ciclando pra fazer outro push com o balão. Ele acabou de gastar as flechas. Isso quer dizer que ele não tem nada pra minhas arqueiras. Agora. O tronco pegando a torre pra tirar um dano lá pra gente. A estratégia, galera, é essa ex-boa recuada com essa tesla. Nesse posicionamento. O balão não consegue passar de lado nenhum, assim, galera. Desse jeito aqui. Dessa vez eu preferi não pôr o tronco. Porque minha boa já tava batendo lá no Goblin com o dardo. Vai vir de balão já? Não? Não. Roda de fogo empurrando pra trás. Espírito elétrico pros morcegos. Tronco pro Goblin com o dardo. Minhas arqueiras bateram. É double tesla contra o balão. Coitadinho do balão. Ele vai pôr a tesla na minha ex-boa. Eu vi uma oportunidade, galera, de tá entrando aqui com a... Com a ex-boa, né? Conectamos. Agora vai até o fim, galera. Vai até terminar. Aquela bolinha de fogo que você respeita. Sucesso. Bom jogo. Freezer. Good game. Um galinhaço. Mandou um galinhaço lá pra gente. Identifica o deck. Defina a estratégia. Acerto? Vocês vão aumentar o número de vitórias se vocês fizerem isso. Vamos lá. Por que escolher um nome? Por que optou o nome? Como é? Quem sabe traduzir lá, galera? Por que escolher um nome? Por que escolher um nome? Ai, cemitério... Ai, cemitério... Eu achei que ou fosse cemitério ou icebowl. Eu tava lendo o nome lá, acabei me precipitando aqui, fazendo uma jogada. Fazendo uma jogada aqui, talvez, precipitada. Não. Foi boa. O nosso amor, o conector, foi boa. Deixar essa tesla aí pra sacola. Vou preferir o elixir. Nem relou na tesla. Quanto a recrutas, é uma partida bem difícil, né? Os recrutas são bastante counter da X-Bowl. Eu vou aproveitar... Ele não tá com o recruta no ciclo. Eu vou pôr aqui já. A recruta balão é bem forte, galera. Especialmente no dobro. Bem forte mesmo. Ele tem a recruta pra tancar a X-Bowl. E o balão pra vir por trás dos recrutas. Que tem bastante life, né? É bem complicado, hein? Fazer um ciclo violento de tesla aqui. Ciclando... Muitas vezes eu tenho que pôr uma segunda tesla, né, galera? Vou tacar porque ainda tá em X-1. Ele vai pôr recrutas. Depois lá atrás. Ele vai ter que pôr alguma coisa na frente. Se ele não quiser deixar a minha X-Bowl conectar, ele não pôs. Caraca, coisa esqueletinha ali, mas tem um espírito elétrico. Maravilhoso. Maravilhoso ele ter gastado o Freeze. Muito bom. Por incrível que pareça, esse jogo ainda está perigoso porque... Esse deck ele é muito forte contra a X-Bowl. E ele... Balão e Freeze ele pode conseguir um ataque e fulminante a qualquer momento. Se ele não tivesse desistido, né? Mas ele desistiu. Mas ele conseguiria uma virada que sim, viu, galera? Ele deveria ter... Ao invés de ter desistido, ter tentado mais um ataque. Se esse ataque dele fosse bem sucedido com recrutas, lenhador, balão e Freeze. No Torre a Torre depois eu perderia, com certeza. A X-Bowl ia ficar muito fraca contra a recrutas, viu? Naturalmente ela já é... Ela já tem uma desvantagem contra a recrutas. Porque eles tancam por muito tempo. No Torre a Torre as minhas chances seriam diminutas. O cara acabou desistindo. Perdeu a calma e mandou o celular na parede e desistiu. Vamos puxar mais uma e a gente fecha o vídeo. Identifica o deck e define a estratégia. Quem... Pô... Eu vou sair com as arqueiras separadas. Elas cobrem as duas lanes. E vou observar o que ele faz. Baby D. Eu já vou avançar. A X-Bowl... Muito embora. Seria melhor se eu tivesse ela na mão. Eu não tava com ela na mão. Infelizinho. Vamos pôr aqui pra me proteger o... Cavaleiro por um pouquinho mais de tempo. Vou pôr aqui pra elas... Levarem esse... Esse... Dragão Infernal. Acho que essa torre é nossa, né? Provável que seja nossa. Se tivesse posto um tronco antes... As arqueiras levavam esses quebramuros, eu acho. Tronco uma bola de fogo lá e já leva, né? Ou é cemitério ou é porcos, né galera? Um dos dois. Pode ser balão também, né? Pôr minha Tesla aqui. Se ele pôr um balão do outro lado... Eu posso colocar a minha... Minha X-Bowl pra tá puxando, né? Ó lá, é... Cemitério mesmo. Deve ser cemitério e freeze, né galera? Aqueletinhos lá no lançador, ó. Tá distraindo ele. Tomei um dano aqui. Fica esperto, galera. Eu não vi ele pôr do Poison. Deve ser com freeze mesmo, viu galera? Não tem importância. Tá vazando elixir. Agora sim. Depois lá a gente coloca aqui. A X-Bowl recuada pra ir dando conta de tudo que vier. E se for com freeze, ela vai bater no cemitério também. Seria melhor se tivesse permitido esse lançador entrar, viu galera? Olha lá, é com freeze mesmo. Olha a X-Bowl como ela faz. Perfeito galera, perfeito. Identifica o deck, define a estratégia. Beleza? Fazendo isso, vocês vão ter uma taxa maior de vitórias. Mas lembra que então improvisar é ruim? Na maior parte das vezes é ruim. Vai ter vezes que você vai precisar improvisar. Se você define uma estratégia, mas se o cara do outro lado faz o mesmo que você, ele também define uma estratégia que é boa contra o seu deck. Aí a coisa complica. E se o cara do lado de lá faz uma jogada que te surpreende. Uma jogada a qual você não está esperando. Provavelmente a resposta que você vai ter que dar a essa jogada dele que te surpreendeu, ela vai partir de um improviso. Você vai ter que improvisar. Você vai ter que sair da sua estratégia que estava definida, você vai ter que improvisar. Porque ele colocou uma situação pra você a qual você não estava esperando. Então você improvisa. O que eu quero dizer que o improviso é ruim é o tempo todo, galera. Se você jogar a batalha toda só de improviso, isso não dá certo. Defina a estratégia e coloca ela em campo. E em alguns momentos se fará necessário um improviso. Aí entra a skill do jogador, né? A estratégia pra colocar a estratégia em campo também precisa de skill. Até mais, até mais. Mas no meio disso tudo vai ter jogados que vão surpreender você. O que serão diferentes nessa hora. Você vai precisar improvisar pra fazer a defesa da melhor maneira possível. Certo? É isso. X-Bowl 3.0 Quem gostou do vídeo, senta o dedo no like. Compartilha esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal do Emek. Ativa o sino aí com todos. Aí todos os vídeos que o Emek postar, o YouTube avisa vocês. Beleza? Se alguém quiser ajudar o Emek, tem um e-mail aí embaixo na descrição do vídeo. É só entrar em contato comigo. Aquele que me ajudar, eu vou enviar o meu link de amizade. A pessoa vai poder ter lá as batalhas do Emek e tudo mais. Beleza? Eu vou ficar por aqui. No próximo vídeo a gente se vê. Fiquem bem, se cuidem e estejam todos com Deus. Tchau. Fiquem bem, se cuidem e estejam todos com Deus.